E salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Gaia e hoje vem trazer mais um Super Gameplay de Fernibus Simulator Hoje a gente vai estar correndo de Hale até esse lugar aqui, essa localização aqui, chamada de Magdeburg Parece até nome de pessoa até né Então cara, esse trajeto aqui vai ser curtinho, 134 km Se correr tudo bem, se eu não der uma louca aí de perder o caminho Igual aconteceu na última Gameplay, entendeu? Eu até peço desculpa a galera que o último Gameplay ficou com um som aí de vento aí batendo no headset aí Do caso do ventilador, cara É que faz um calor danado, pra mim tá gravando esses Gameplay aí Eu só posso gravar a noite, que de dia é muito calor aqui em casa E mesmo a noite as paredes ainda estão quentes, entendeu? O teto da casa ainda tá quente Então tem que botar o ventilador na cara, que se não eu não sobrevivo Então vamos salvar aqui o nosso itinerário, pra gente desbloquear mais uma localização E vamos escolher o nosso busão Eu vou de New Plank Skyline mesmo, cara Eu gostei de jogar de New Plank Sendo que eu vou personalizar ele Eu vou botar uma cor aqui mais vibrante nele, uma cor tricolor né É essa daqui ou pode ser, ó Uma dessas daqui que vai ser Qual vocês acham melhor, hein? Por isso que faz falta andar vizinho aí, pra galera opinar Eu vou com esse daqui, cara Esse daqui tá mais... Mais organizado Começar jogo E você que tá piando aqui pela primeira vez Já aguardo que você, além de deixar o joinha Se inscreva para outros vídeos Desta mesma natureza aqui no Multicanal do seu amigo Gaia Coisa linda, né? O ônibus abrindo, ó lá Abrindo os compartimentos Muito lindo, cara Olha só A turma tá ali Entrar aqui, né? Não dá pra entrar não? Não dá não Só dá pra chegar de cantinho ali É daqui que a gente vai começar a nossa viagem É daqui que nós vamos começar Ah tá, aqui é a Hali Já fiz tanta viagem pra cá Como é que eu não tava lembrando, cara? Essa localização Hali É uma rodoviária, né? Obrigado também Vamos lá, vamos lá Eu espero que todo mundo aceite a viagem Ninguém esteja com um bilhete adulterado Isso aí Esse passageiro quer viajar para Magdeburg Então eu vou Assiná-la Magdeburg aqui Ok? Auf geht's Biometria É uma mulher? Uma voz igual de mulher Ah, foi a mulher ali atrás Foi esse rapaz aqui, não Mas eu não falei com você É, essa daqui então é quem vai dizer não É, meu ticket Incrível Todo mundo topou Ah, um busão bonito, né? Ninguém vai dizer não, né? Todo mundo quer passear, mano Parece que a galera tá toda lá pra cima Dá uma subidinha lá, né? Pra expiar Ah, e a galera gosta de ficar aqui em cima Teto solar, ó Aí Parece até um gabinete Caser Mode De CPU Uma Caser Mode Então vamos lá Vamos se assentar aqui E começar a nossa jornada Vamos ver como é que eu me saio aí Pilotando essa grande Grande nave aí, cara Procurar não barbearar É, acho que eu podia sair por aqui Eu pular por fora, né? Tá valendo Era pra ser lá por fora, mas Acredito que vão me punir por isso, não Preste atenção se não vem carro aí nas costas aí Esse que é o grande problema Acho que a gente vai ter que contornar aquela pracinha ali, ó Isso mesmo Tem que contornar ela Olhar ao redor Se não tem veículo vindo Contornar essa pracinha aqui Agora sim Agora a gente pega a direção Aqui eu posso fazer até 50 Vai ter um pardal ali na frente Tentar me manter atento Aquele pardal ali já me fez várias Várias caguetação já, cara Já rodei várias vezes pra aquele pardal ali Vai tá aí daqui a pouco aí na frente Tá nem bom pra mim me empolgar aí Se eu me empolgar já sabe, né? Já era Andar 50 Ó, quase que eu me empolgo Tá por aqui, cara Tem um pardal aqui Se já não passou Ainda vai aparecer ainda Tem que ter maior precaução aqui nessa parte aqui Bom, parece que a viagem vai ser curtinha 125 km Tendo pela frente O inicial era 130, né? Isso é bom, cara Hora de pegar umas viagens mais curtas Aí se eu tô fazendo viagens longas Não, 70 eu já posso fazer 70 Nada mal A minha é reta Reta posso ir Posso? Ah, vou, cara Só acho que esse carro não dobrou, hein O que eles conseguem fazer curva aí é Na velocidade, mano A lá Need for Speed Escapei de uma colisão agora Cara, o que eu tô sentindo falta aqui É tipo ele tem mais passageiros, sabe? Tô achando que eu tô pegando muito passageiro Entre 10, 11, 12 passageiros Até 9 já cheguei a pegar Pô, tinha que duplicar isso daí Até triplicar pra ficar mais bonito, sabe? O ônibus ficar mais florido E eu ter mais retorno financeiro também E aí Amém. Amém. Caraca, 100km ainda resta ainda? É, eu tenho que ficar ligado nesse mapa aí, cara. Se eu errar aí, duplica depois, pra mim retornar meu rumo, entendeu? No último gameplay aconteceu isso daí. Inclusive um gameplay que ficou meio feio, que ficou o som do meu ventilador de fundo, aí, cara. Mais uma vez, até peço desculpa aí a galera que acompanha meus vídeos aí, que assiste meus vídeos todos. Pô, só peço aí que abaixa o volume quando for assistir, então. Tipo assim, eu não tenho mais aquele tempo, sabe, de ficar aprimorando o vídeo, fazendo limpeza, correção de ruído, viu? Vida muito corrida, cara. Vida de chefe de família corrida. Aí a gente tenta fazer uma parada refinada, mas nem sempre é possível, sabe? Complicado, mano. Eu pensei até em nem postar aquele vídeo, mas como eu levei quase uma hora de gameplay, pô. Ia ser foda, né, cara? Ainda renderizei ele com a intro ainda. Ia ser brabo se eu... Se eu desistisse de postar. Depois que eu renderizei que eu fui ver que tava daquele jeito. É por causa do ventilador aqui, é muito alto. É reto, né? Aqui eu posso fazer setentinha. Cinquentinha tá bom. Inventar não, que não é bom inventar, não. Aqui já pode fazer sem, ó. Um pouco reto, ó. Até setenta ainda vai, mas tem que diminuir de novo. Não sei que vem porvão aí. É 82 quilômetros pra gente concluir. Já que tô indo bem, cara. Vindo rápido. Jogando com uma certa maestria, até. Os carros da CPU não tão bugando também. Os NPC tão de boa até o momento. Se continuar assim, né? Opa, e ó, uma passageira tossindo. Parece que eu escutei uma passageira tossindo, cara. Que barulho é esse, meu Deus? Não é um som de algum animalzinho? Ó. Ah, tá, aqui. É tipo um sítio aqui, cara. Um sítio aqui do lado. É algum animal mesmo, cara. Que eu falei desse som. É um cabritinho até. Que barato, meu Deus. É, mas ninguém vê eles. Eles são invisíveis. Caraca, olha o engarrafamento, cara. Tudo encadeado. Isso é tenso. É tenso levar desse engarrafamento aí. Bem lento. Os caras quase não andam, mano. O que é isso? Que barato? E aí? O que é isso? Bora, filho, anda Já tem setenta quilômetros pra fazer ainda Ainda esse som maluco aí de animais, gente Não tá vendo, hein Será que tem animais a bordo, cara, no ônibus? Porra, isso, cara Apesar que eu tô no meio da mata mesmo também, né Ih, caraca, perdi a direção, perdi, dei mole Cara, eu não coligi, como isso foi acontecer? Dei mole, fui coçar o ouvido aqui, cara Fui coçar o ouvido aqui, perdi a direção, mano Caraca, eu não sei como é que não bateu O que é a bordo de sino agora? Meu, hein Cara, a gente tá no meio da mata mesmo, mano Selva total Esse local que a gente deve estar indo Deve ser bacana, né Pelo visto, é um lugar maneiro O que é isso? Aqui é reto Está vermelho Tem que obedecer mesmo Não tem jeito Puxadura, hein? Abre mais não, é? Sinistro Botou de castigo mesmo É 55km, pouco menos que 55km para terminar Um pouco mais de 55km, aliás Tem uma cortada para a esquerda agora Eu acho que dá para ir É, deu mesmo Boa bonita, hein? Estreitinho e bem feito Agora é hora de olhar o outro visor É, 50km por jogar Daqui a pouco nós chegamos Sentar o pau na aceleração Pô, pelo menos 90km eu vou fazer Aí, tá bom Dá uma brincada, pô Ainda não é só ficar andando Só devagarzinho, não Tem que ter adrenalina também Já tem tempo que meus passageiros não reclamam, né? Depois que eu aderi a correr com esses ônibus aqui frescão É a segunda gameplay que eu estou fazendo com ele Não estou vendo mais reclamação Estranho, né? Estranho Igual aqueles ônibus normal Intermunicipal Qualquer toquinho que eu dava no volante Eles reclamavam que o ônibus estava quicando Estava deixando eles enjoados Daqui a eles pararam de sequelar um pouco Eita, isso daqui é uma subida, cara Agora que eu fui prestar atenção É uma subida, hein? Bem íngreme É 26km pra gente finalizar o nosso gameplay Chegaram Atividade agora que eu vou ter que ir Puxar pra direita Vou até botar o carro já aqui já E ter surpresinho Agora eu vou ter que ir Deixa eu olhar o retrovisor Não dá a sopa por azar Vem ninguém Posso entrar aqui na reta É, já tomou 16km de De fechar a nossa viagem 16km Essa viagem está sendo rápida Mais curta do que eu imaginei E aí E aí E aí E aí E aí Nove quilômetros Para a gente chegar em Magdeburg A nova localização é no nosso mar 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 Ah, eu sou obrigado a buzinar, né, pô? Demora tanto assim, não? Tá doido? Ah, eu sei! Cinco quilometrozinho, amore Essa burocracia toda aí É aqui mesmo que eu pego a minha esquerda? Parece, né? Pior que não é não É na outra Os senhores me dão licença? Olha o outro que eu ando me ferrar, olha Olha só, cara Finalzinho da viagem, quero ver se você quer lá Mano, vou cortar vocês que eu não sabia Passei bonito, cara Por dentro É um susto, cara Que sino aí Caraca, uma doideira Castlevânia Tem alguma catedral aqui perto? Provavelmente, né? Você não pode estar tocando sozinho Pequeno engavetamento ali, ó Só pra eu demorar mais um pouquinho A viagem tá sendo gostosa Importante que não tivemos acidente sério Ah, agora, é um susto Onde eu sirvo ganho mais esp Eu só ganho mais esp Bora filho Caraca Tá doido mano Até fechou de novo Muito mole É uma vó aí Uma linda né Ah isso não vai abrir mais não gente Nunca mais vai abrir É reto né A pessoa até perde a noção É reto? É reto O que é isso no chão Ah tá Primeira vez que eu que vejo um quebra-mola Aqui nesse jogo Chegamos Murderbug desbloqueado Magdebug aliás Gameplay finalizado com sucesso Vamos dar um savezinho aqui agora né Save E agradecer os amigos que acompanham o gameplay até agora Grande abraço do Gaia E até a próxima Valeu